Vai ser fácil, porque dois velhos no meio da caatinga não é fácil quando via, além de nova, já treinada. Porque tanto ela é de pista, como ela é de pega de dois. Já foi botada nas duas coisas. Ah, então é por isso, homem. É, tá certo. É, não, é um menino. Homem, olha, dois velhos que estavam, eu meio quieto, os cabas não vão pegar, eu já dolorido do dia anterior, que eu tinha corrido de noite, peguei o garrote de noite, no escuro, na quebra-fraga, na estaladeira, eu fui, taquei ele em cima, peguei o garrote, mas não tinha o que amarrolar. Fui, pô, eu consegui botar ela de dentro da mata pra fora, no matagal daquilo, moral da história, eu digo, eu vou ficar quietinho aqui, mas homem, quando ela não via, saltou a seita, eu não tinha ninguém, eu digo, vai embora. Aí, travessei, quando eu travessei aqui, avistei ela já longe, pô, pô, parece que ele disse assim, velho, tu queres? Vambora. Não acredito. Não foi, foi negócio de eu cutucar, não, ele, como ele tomasse na minha mão assim, vambora. Passei um cavalo de pista, não é, aí pronto, meu velho, olha, a primeira burbuada que nós temos, fazia aqui pra fazer assim, sabe, dois pés de pau grande, que ele fez assim, ele quase me tira da cela. Pois é. Mas ele também retirou, olha, um dois vai e vem, ele tava pisando nas unhas dela, aí nós descemos, quando nós pegamos uma garrota de catingueira, pegou uma na boca e outra aqui, ela soltou a garrota pra cima de mim, não teve como eu não defender. Ela já conhecendo o terreno, ela disse, vou levar ele lá pra catingueira, é pau dolorido da fé, viu, mas meleiro passa e escorrega, catingueira passa, arrombando o carro. Ai, quenga. Mas o senhor Rondel agora já ficou com uma amassada, o senhor Rondel agora. Rapaz, mas aí eu vou dizer uma coisa, aí eu tirei de novo. Não, agora não, não. Não, agora não, agora não, agora não, agora não. Não, agora não, agora não.